fala profissional da obra dá uma olhadinha nesse vídeo aí deixa nos comentários se você resolve assim quando acontece de furar um cano né quebrar um cano por acidente e o espaço não é muito fácil para trabalhar não tem muito espaço para trabalhar qual é a maneira que você usa para resolver esse problema né a gente sabe que hoje tem uma ferragem você pode comprar uma luva de correr né que aquela luva que você vai encaixar no lado do cano e vai empurrar toda ela e depois vai puxar de volta encaixar na outra ponta e resolve o problema mas às vezes não dá se isso não for possível também tem a outra opção que é bastante usada você cortar um pedaço de cano né e fazer de um lado uma bolsa normal e de outro lado uma bolsa bem maior bem mais profunda assim você vai encaixar esse lado da bolsa maior e empurrar o suficiente para outra ponta entrar e voltar um pouquinho outra bolsa né com cola claro e também tá resolvido o problema mas se caso nenhum uma dessas duas opções for possível de fazer essa ideia que o nosso companheiro tá mostrando no vídeo também é uma opção boa simples né você vai gastar um pouquinho mais vai ter que gastar quatro conexões mas também é uma opção fácil de fazer né quebra o local ali onde quebrou o cano um pouquinho maior e faz esse trabalho usando quatro joelhos né você vai fazer uma pequena curva aí né uma pequena volta aí mas também vai ficar bom vai resolver é um trabalho eu acredito até mais fácil do que os outros né apesar de ter que gastar essas quatro conexões mas eu acho que fica bom também né às vezes existem alguns lugares onde quebra o cano que é difícil de você conseguir fazer uma emenda legal aí aí às vezes tem que dar uma improvisada né tem que pensar numa solução que fique boa que não fique vazando para poder resolver o problema mas essa ideia aí que o nosso amigo tá mostrando no vídeo também é uma boa solução não sei se você já fez assim se você acha isso desnecessário mais difícil se outras formas é como eu disse uma luva de correr ou esquentar um pedaço de cano fazer uma bolsa maior de um lado para poder jogar com ela ali para poder encaixar ou essa é uma solução também que vai resolver o problema né e vai ficar bom também aí basta você escolher a forma que para você vai ficar melhor